Fala galera, chegando aqui pra trocar uma ideia com vocês, falar da pior atuação do Inter em 2024. O Juventude, em contrapartida, jogou o seu melhor futebol em 2024. Também quero falar contigo sobre sorteio da Sul-Americana. E também quero falar contigo, te dar uma notícia, que o Inter não vai ganhar todas no ano. Dito isso, logo após a vinheta a gente troca uma ideia. Ontem foi um dia difícil pra nós trabalharmos, a gente perdeu um colega, o Marcão. Que o Marcão tem uma passagem linda, que é complicado, né? Tinha tido uma melhora e depois acabou tendo a sua passagem. A gente ficou muito triste e eu só me lembro do Marcão em momentos que ele estava brincando, que ele estava sorrindo, que ele estava trocando uma ideia bacana. E fica do Marcão aquela... É do Goiás! Que maravilha! Bom, dito isso, precisamos seguir e vamos falar de Internacional. Mas antes eu quero te falar de KTO. Ontem quem foi na KTO no Inter se deu mal. Muita gente acreditava na vitória do Internacional e fez a sua fézinha na KTO no Internacional. E eu te convido a fazer o teu cadastro na KTO, a utilizar o código Jair e ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas foi difícil o jogo. Foi um jogo complicado. O Internacional fez sua pior partida, talvez, no ano. A pior partida é disparado. Nada funcionou direito no Internacional. O Inter sentiu, sim, o desgaste de vários jogos. Sentiu, sim, a viagem à Brasília, que é uma viagem desgastante. A juventude não teve viagem no seu jogo da Copa do Brasil. Jogou em casa. É uma vantagem. Não teve ida nem volta. O Inter voltou quinta-feira. Já treinou, já treinou sexta, sábado foi pra Caxias. E jogou muito mal. Eduardo Cudê falou da questão do sentir o cansaço. Falou do gramado do Giacone, que travava muito a bola. Bom, mas a gente tem, no outro lado, um adversário. E esse adversário não foi tão mal quanto o Internacional ontem. Mas seguindo pelo Inter, os melhores jogadores do Inter estiveram muito abaixo da crítica ontem. Muito abaixo. Podemos falar de Alain Patrick, muito mal. Ener Valencia, perdeu gols importantes. Charles Arangues, irreconhecível. Maurício, dedicado, mas se perdeu naquela loucura de tentar acertar o time. Bruno Henrique. Cara, vai ser difícil tirar Bruno Henrique desse time do Inter. Foi um dos melhores do Inter. Antony, nas intervenções que teve, teve destaque. Mercado voltou e explicou por que é titular do Inter. Mas faltou o futebol. Faltou o futebol ao Internacional. Faltou entregar um pouco mais pra trazer um resultado mais positivo de Caxias. Eu digo mais positivo porque o resultado do Internacional não é ruim. Não é ruim o resultado do Inter. Quem nos garante que a gente vai ganhar todas as partidas no ano? A gente não vai. A gente vai perder também. E eu me preocupava. Esses dias eu trocava uma ideia com os amigos e falando, meu, me preocupa. Eu estou há horas querendo fazer essa pergunta para o Cudê, mas não faço porque é aquela coisa baljada. Ele está pregando desgraça. E a gente vai perder. E quando perder, como é que vai ser? A gente está criando uma expectativa talvez muito alta em cima do time do Internacional. E é justificável, plenamente justificável a gente criar essa expectativa porque o time tem muita qualidade. Muita qualidade. Tem um elenco, tem um banco. Ontem o Inter fez várias modificações e não caiu. O nível de apresentação ruim do Inter se manteve. Poderia cair muito mais e perder o jogo. Só que não tem, ninguém garante que a gente vai ganhar todas as partidas. A gente vai perder, a gente tem que estar pronto para perder. Talvez a torcida esteja, e eu também me encaixo nesse, e a torcida, esperando demais. Agora vamos passar por cima de todo mundo. Não, não vai ser fácil. A gente vai ganhar jogos jogando muito mal. De um a zero. A gente vai perder jogos jogando muito bem. A estabilidade de um time é normal. Tem um adversário do outro lado, e por exemplo, ontem, o Juventude jogou sua melhor partida do ano. Taticamente muito bem. Me surpreendeu a forma que o Juventude jogou contra o Inter, marcando o Inter em cima. Entregando tudo fisicamente do seu time. O Juventude talvez merecesse sair com um resultado melhor, talvez o Inter também merecesse sair com um resultado melhor, mas saindo com um empate. Dito isso, eu pego o quê? A pior partida do Inter do ano, contra a melhor partida do Juventude no ano. Zero a zero. A gente poderia ter voltado ontem do Jacone, com uma vantagem a reverter no Beira-Rio. Não voltamos. Voltamos com um empate. E Eduardo Cudê já tinha alertado a torcida no jogo contra o Nova Iguaçu, que agora era um jogo de 180 minutos, era diferente. Os primeiros 90 foram, tá zero a zero. Estamos no páreo. E por falar em Nova Iguaçu, mais valoriza a nossa vitória, diante do Nova Iguaçu, a classificação do Nova Iguaçu pra final ontem. Do Carioca, eliminando o Vasco, o Maracanã lotado. Isso que eu queria te dizer, sempre tem um adversário. E agora, Jairo, no Beira-Rio, nós vamos ganhar do Juventude. Vamos passar pelo Juventude, vamos a final do Campeonato Gaúcho. Mas temos que estar preparados para vencer, ganhar e perder. Temos que, talvez, a torcida esteja com um salto maior do que deveria. Estamos empolgados, obviamente. A empolgação faz parte de tudo que foi entregue pra gente. Bom, estamos vivos, estamos em busca de uma vaga na final e é possível se classificar, sim. Então, vamos acalmar, vamos ter tranquilidade, porque o Inter ainda é um time muito competitivo e muito qualificado. Dito isso, hoje sorteio da Copa Sul-Americana. Mais uma competição que o Inter participa. Uma competição importante, uma competição que o Inter busca o seu bicampeonato. Ganhando a Copa Sul-Americana, está na Libertadores ano que vem. É um título internacional. Passa um por grupo. Vamos ver quem o Inter vai pegar. Ontem conversava com pessoas da direção internacional e me disseram que seria o ideal pegar Paraguai, Uruguai, Argentina. Não pegar altitude, não pegar jogos com viagens muito longas. É um pensamento. E cuidar no pote 3. No pote 3 saiu o primeiro adversário do Inter da primeira rodada. Fora de casa. Em meio a dois grenais se o Inter passar pra final. Se o Grêmio passar pra final. Então, vamos ficar atentos aos sorteios. Estaremos lá no canal do Baldasso fazendo sorteio. Depois do sorteio tem live no meu canal. O Internacional tem dois dias de folga. Os jogadores ganham dois dias de folga pra se preparar pra próxima semifinal na sequência. Bom, é vencer por 1x0 no Beira Rio. 2x0. 3x1. 2x2. Ir pros pênaltis. Não, né? Vamos só vencer, procurar vencer. O Inter volta a campo na próxima segunda-feira diante do Juventude em busca de uma vaga na final do Campeonato Gaúcho. Que é obsessão pra gente ganhar esse gauchão. E vamos ganhar esse gauchão. Valeu? Hoje à noite tem live. Não vou te confirmar o horário. Acho que tipo 8h30 a gente tá lá pra trocar uma ideia. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E vamos por mais em 2024. 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 Obrigado.